Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Que eu vou Que você não faz fora de vez Que não me liberta dessa paixão Que você não diz Que não me quer mais Que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive em sempre ao seu dispor Um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive em sempre ao seu dispor Um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar Que eu vou Porque você não vai embora Porque você não vai embora Que não me liberta dessa paixão Porque Você não diz Que não me quer mais Que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive em sempre ao seu dispor Um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive em sempre ao seu dispor Um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive em sempre ao seu dispor Um segundo de amor Vem!